Olha, vamos falar sobre aquele caso de pensionistas e aposentados que não revalidaram as senhas e podem ficar com o pagamento bloqueado. Rubens Nakato, agora com o contato restabelecido, vai explicar pra gente, tentar explicar como é que vai fazer pra regularizar. Acho que agora vai, viu Nakato? Vamos lá. Agora vai, Casa Grande. Pois bem, essas pessoas, aposentados ou pensionistas, precisam procurar as agências bancárias por onde recebem o benefício pra fazer essa revalidação da senha e também a prova de vida. Essas pessoas sabem que a prova de vida não é novidade, ela já é obrigatória desde 2012, né? Mas essa MP, essa medida provisória 871, ela vem pra endurecer as regras, segundo o governo, né? Pra evitar fraudes no sistema previdenciário e também realizar aí possíveis avaliações de irregularidades. Podem ser bloqueados mais de um milhão de benefícios, viu? Então, pra você que tá nessa situação aí, se já teve bloqueado, a orientação é que procure o mais rápido possível a agência bancária pra fazer essa revalidação de senha pra então, portanto, receber aí o mais rápido possível também, né? Restabelecer o recebimento do benefício o mais rápido possível. Essa é a orientação, Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pela participação. Boa tarde pra você.